Esse vento forte é minha aço, tô com tomotinho Ficando a gigante, acho que ela mexeu com mim Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força, o sim do meu garoto Fica, 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 o sim do meu garoto Mas eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força, o sim do meu garoto Fica com força, o sim do meu garoto Fica, 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 o sim do meu garoto Mais um remix Ninguém tá se amando Eu bem que te avisei Respira fundo, garoto Respira fundo, garoto Ele tá contigo, mas eu deixo eu doei Respira fundo, garoto Respira fundo, garoto Ele tá contigo, mas eu deixo eu doei Acesse o meu canal do Youtube DJ Cassiano Inscreva-se As brincadeiras As brincadeiras vão dar pra encarar As brincadeiras vão dar pra encarar Bota o filho da ti é pra caramba Bota o frio do que eu não vou chegar As voiladeiras não dá pra encarar As voiladeiras não dá pra encarar Bota a pegada, chama o carregada Bota a vermelha, diz que não vai chegar Nós tá engraçada, na galopada De 8 segundos pelo na goida com a assentada Nós tá engraçada, na galopada De 8 segundos pelo na goida com a assentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar As voiladeiras não dá pra encarar Bota a pegada, chama o carregada Bota o vermelho, diz que não vai chegar As voiladeiras não dá pra encarar Bota a pegada, chama o carregada Bota o vermelho, diz que não vai chegar Acesse o meu canal do Youtube DJ Tassiano, inscreva-se Eu tava em casa, eu sou nem você Moçando de balada que você ouviu, era só a TV O show que eu fiz aqui um buffet E me fiz aqui um buffet Mansões, DJ Tassiano E não fazia Vai me dando mais, eu preciso te acredito Eu venho pra cá Eu venho pra cá Eu venho pra cá Que você tá bad na puta Rigido Que eu tava dormindo Vai me dando mais, eu preciso te acredito Eu venho pra cá 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 Inscreva-se Mais um remix DJ Cassiano Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Machiçado, trajado, lá lá no pinto que elas gostam Tá com que a trava, você tá velho Estralha que tá na foda Eu vou uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim 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 Acesse o meu canal do Youtube DJ Cassiano Inscreva-se Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Obrigado.